Bem-vindo às corredeiras do rio Capivari. Olha lá o Ricardex, olha o Ricardex dando uma de Tarzan aqui. E nós estamos aqui no riozinho enquanto a farofa está tudo lá rio abaixo. E põe farofa nisso. Dá um oi aí Ricardex. É. O remanso aqui só para nós aqui. A gente só no lobby, só nós dois.